O programa 5 Watt tem um oferecimento do Senac São Paulo. Olá, bom dia pra você. Começa agora mais uma edição do programa 5 Watt com as principais informações sobre os negócios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Confira os destaques de hoje. Criação de abelhas dentro de casa. Meliponicultor ensina como ter enxames em grandes centros urbanos. Unidas pela Rota da Luz. Artesãs de Redenção da Serra aproveitam o aumento de turistas na cidade e se unem para divulgar os produtos e aumentar as vendas. Doce Negócio. Família se une para vender churros gourmet em Praça de Taubaté. Preços mais baixos. Comércio realiza promoções de início de ano com até 70% de descontos. Final de semana chegou e que tal um pastel com caldo de cana? A famosa dupla que movimenta os empreendedores da região é uma das tradições nas feiras livres. Você sabia que é possível criar abelhas em grandes centros urbanos, dentro de residências e até mesmo em apartamentos para produzir seu próprio mel? E mais, tem pessoas cuidando de enxames e usando como terapias. Em Taubaté, o meliponicultor ensina como tudo isso é possível. Essas casinhas abrigam mais de 100 mil abelhas. São 50 colônias e 12 espécies diferentes, todas sem ferrão. Os enxames ficam na garagem e no fundo da casa de Emanuel, que mora em um dos bairros mais populosos de Taubaté. Isso incomoda o vizinho? Não, porque são abelhas que só vão visitar flor. Elas estão aqui na minha casa com esse volume um pouco maior porque estão próximas de casa, mas quando ela sai daqui, ela sai para trabalhar. Ela vai na florzinha, colheu o pólen, o nécta, a resina, enfim. Elas saem para trabalhar, então não incomoda os vizinhos. E é permitido por lei criar esse tipo de abelha em casa. O diferente da abelha com ferrão, você não pode criar dentro da cidade. Existe uma série de restrições. As abelhas sem ferrão, não. Você pode criar dentro de casa, você pode criar no apartamento. Eu conheço pessoas que não têm varanda no apartamento e criam abelhas. Eles deixam um caninho ali pela área de serviço, que seria a entrada da abelha, levam esse caninho para fora da janela da área de serviço e o cara cria abelha dentro do apartamento. Entre as espécies cultivadas aqui, é possível encontrar alambiólios, considerada a menor abelha do mundo. Emanuel explica que o mel extraído dessas abelhas nativas, sem ferrão, tem mais propriedades medicinais. O mel da abelha com ferrão, ele é mais denso, tem menos água e tem menos propriedades medicinais. Por exemplo, está vendo aqui, ele é um mel comum, todo mundo conhece, já compraram no supermercado, já compraram na farmácia, enfim, esse é um mel comum, o mel de abelha com ferrão. Esse é um mel de jataí, ele é um mel mais líquido, ele é um mel com muito mais propriedades medicinais, porque essa abelha, principalmente essas abelhas menores, elas visitam as plantas que são medicinais. Ao visitar uma flor medicinal, ela está extraindo todos aqueles nutrientes ali, todas aquelas importâncias ali. E aí o mel tem tudo isso daí, tem tudo de uma planta, de outra, de uma flor, de outra, vai trazendo e o produto é muito mais saudável. Mas o projeto do meliponicultor não é extrair o mel para a venda. Aqui ele é apenas utilizado para o consumo próprio. Emanuel usa todos os seus conhecimentos para ensinar como criar as abelhas na casa. São cursos e workshops. Desde o princípio eu não tive essa intenção de comercialização do mel. A princípio eu queria produzir abelhas por causa da educação ambiental, para os meus filhos e por causa da conscientização de preservação. Na sequência eu fui aumentando isso e o projeto Vale do Mel surgiu. Mas a intenção não é extrair o mel. Então o mel está aqui. Quando eu chego à visita eu ofereço. Quando a gente vai para uma rodada de vinhos tem sempre queijos. E aí para o queijo eu tenho mel específico. Porque, cara, como existem abelhas diferentes, os sabores dos mel são diferentes. Então eu produzo para essa finalidade, para a minha e dos meus amigos. Mas o conceito do projeto é educação. Eu ensino as pessoas a produzirem mel em casa, criarem abelhas em casa. Esse é o conceito principal do projeto. Hoje as aulas são online. Um workshop custa em média 150 reais. Já o curso com acompanhamento de seis meses custa em torno de mil reais. Vários alunos estão procurando o treinamento para utilizar a criação de abelhas como forma de terapia. É curioso, né? Normalmente você pensa assim, o cara vai criar abelha por causa do mel, dos benefícios comerciais que isso pode trazer. Não, as pessoas estão procurando por hobby. As pessoas estão buscando um hobby a mais. Principalmente na pandemia, isso cresceu, né? As pessoas que ficavam mais tempo externamente, agora ficam mais tempo dentro de casa. E aí é cachorro, é gato, é peixe. São algumas coisas. E algumas pessoas descobriram a abelha como sendo uma terapia, como sendo um hobby. Porque são animais que, por exemplo, você pode viajar. Eu fiz uma viagem em janeiro do ano passado, fiquei 30 dias fora. Mas quando eu voltei, as abelhas estavam todas vivas. Porque elas se viram. Elas vão buscar água, vão buscar alimento. Não depende de ração, não depende de ninguém para cuidar. Então são animais que trazem um benefício para o meio ambiente, que trazem um benefício para a minha saúde e se viram sozinhas. Em Redenção da Serra, mulheres artesãs decidiram se unir para divulgar seus trabalhos e aumentar as vendas. O projeto existe há pouco mais de seis meses e surgiu em razão do aumento de romeiros na cidade que utilizam a Rota da Luz para chegar até a Aparecida. Aos poucos, a imagem de Nossa Senhora das Graças vai sendo esculpida no pequeno tronco de madeira. Tânia trabalha com artes há 38 anos. Ela comenta que gosta mais de fazer peças religiosas. Através da madeira, eu levo a palavra de paz, de amor e de fé, que a gente precisa muito. Então, todo o meu trabalho sempre vai para esse lado, com muito carinho. É o mesmo carinho que Odisseia tem pelo tronco da bananeira. Da extração da fibra, ela faz bolsas, brincos, colares e várias outras peças. Você tem que tirar, lavar, secar e depois montar a peça. Eu gosto muito de trabalhar com trama, que são as bolsas, o cestinho. Já Edna utiliza a palha de milho para fazer o artesanato. Bolsa, rede, bonequinha de palha, tapete, chapéu. No ano passado, várias artesãs aqui de Redenção da Serra se uniram para divulgar as suas artes e aumentar as vendas. A ideia do projeto foi da Rita, que percebeu o aumento no número de turistas na cidade atraídos pela Rota da Luz, um caminho alternativo para os peregrinos fazerem a Romaria até a cidade de Aparecida. Cada uma já tinha o seu a fazer há alguns anos. Então, foi através dessa demanda nova, que é a Rota da Luz, que com a pandemia começou a ter um aumento muito grande, que a gente pensou em trabalhar junto com esses empresários do turismo, como hotelaria e restaurantes. E aí, a gente coloca as nossas peças nesses locais a princípio. Com o projeto, além de aumentar as vendas, o trabalho de uma artesã acabou complementando o da outra. Uma dá a ideia para a outra, vê uma peça diferente, passa, porque eu não sei fazer isso, mas ela sabe. Então, eu pego as flores que a Edna faz e junto com as folhas que eu faço. O vaso dá uma ou outra aparência. Fica bem mais bonito. Juntas, as artesãs já venderam mais de 500 peças. Os valores variam conforme o tamanho e a complexidade das obras. Já pleteamos uma barraca no Mercatal, que é uma feira que tem lá de sexta e sábado. Se Deus quiser, logo, logo, nós vamos estar divulgando que estaremos lá. E aí nós vamos ter um ponto de venda, vamos dizer assim, né? Porque existem objetos que você também pode encomendar que as meninas fazem, como por exemplo a rede. A rede é uma peça grande, então eu não consigo fazer quatro, cinco, seis. Então, eu tenho uma de mostruário e você pode adquirir. Então, seria um ponto de venda para demonstrar esse tipo de objetos. Os outros também, os pequenos objetos, e a gente também tem a loja virtual, que a gente chama da Barraca da Vovó. E aí lá tem a nossa loja virtual, onde a gente coloca infinidade de peças. Bem legal esse projeto, hein? A seguir, família se une para vender churros gourmet em Praça de Taubaté. Eu volto já! Somos lojistas, comerciantes, empresários e empreendedores. Somos gente. Temos ideias, opiniões, objetivos, sentimentos e sonhos. Trabalhamos muito, todos os dias. Enfrentamos situações inimagináveis. E agora começamos um novo ano desafiador. Reabrimos e retornamos com mais liberdade. Seguimos protocolos e preservamos o bem-estar. Atendemos, empregamos, conversamos, negociamos, criamos oportunidades. Conhecemos pessoas que se tornam clientes e se transformam em amigos. E estamos juntos de braços, portas e corações abertos na busca de um futuro melhor para todos. Empresário, você conhece o Cincovarte? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Cincovarte. Somos o braço forte do comércio. Na hora de montar ou limpar a vitrine da sua loja existem algumas regras e você pode ser montado caso não siga com atenção. Mas essas dicas vão te ajudar. Caso o local esteja fechado, não é preciso tomar nenhum cuidado na hora da montagem, rearranjo ou limpeza da vitrine. Mas, quando a loja estiver aberta, os preços dos produtos e serviços devem ficar sempre visíveis ao consumidor de maneira clara. Uma família de Taubaté investiu em uma Kombi e desde 2009 trabalha junta vendendo churros gourmet na Praça Santa Terezinha. Por final de semana, pais e filhas produzem cerca de 300 unidades. São mais de 60 sabores e tem até churro salgado. Eles chamam a atenção pelos sabores e pelo visual. O cone é feito com a massa de churros. Depois de frito, ele é passado no açúcar com canela, recheado com Nutella e morango e coberto com sorvete de chocolate. Já este outro cone recebe dois recheios e vários doces na cobertura. Ao todo, são 60 sabores diferentes que vêm fazendo sucesso há três anos em uma das principais praças de Taubaté. Mas o churros já faz parte da família de Dona Fátima desde 1995. A gente teve essa ideia, porque ele tinha o trabalho dele e eu não. Aí eu falei, preciso colaborar com a renda familiar. Aí a gente pensou nos churros. Só que naquela época, nós compramos um carrinho muito pequenininho, não era legal de trabalhar com ele. Aí nós conseguimos um ponto pela prefeitura, mas a máquina não era legal. Aí nós resolvemos parar. Falamos, não, a gente só vai voltar quando a gente tiver um equipamento legal. Hoje a família possui essa Kombi toda personalizada. A massa é feita assim, na hora. Nos finais de semana, a produção dobra. São mais de 10 quilos, o que rende cerca de 300 unidades entre churros doces e salgados. É, aqui tem churros de frango com gatupiry e também de bacon. O churro salgado foi através da Fátima, da gente, fazer experiência na cozinha. Melhoramento no tempero. Acaba sendo uma novidade, porque as pessoas hoje em dia vêm, ah, eu quero um de frango, eu quero um de bacon. Outra novidade foi a empresa trabalhar com o delivery. Carrinho, não tinha delivery, não tinha nada. Era só eu e minha esposa. Chuvia, não vinha trabalhar. Hoje em dia, com essa estrutura que nós temos, aí fica mais fácil. Chovendo ou não, a gente vem, porque sabe que o delivery vai dar certo. A praça em si fica vazia, mas às vezes a gente está bombando nas entregas. E essas entregas só foram possíveis com o trabalho das meninas. São elas que fazem as divulgações e vendas nas redes sociais. E também inseriram a empresa no iFood. Eu e a minha irmã, a gente começou, mesmo antes da pandemia, a postar algumas coisas, mas da mesma forma. Um pouquinho raso, sem muita profundidade, sem estudar muito sobre os conteúdos. E daí, com a pandemia, nessa necessidade de não fazer o Real Churros morrer, porque hoje em dia é assim, as marcas, se não tiver divulgação, acaba que o povo esquece. A gente começou a fazer algumas fotos em casa, ou a divulgar que teria delivery, que seria uma novidade. E daí, com o delivery, a gente começou a pegar mais pesado mesmo com as divulgações. Com o delivery, surgiu uma outra preocupação. Fazer os churros chegarem perfeitos até o cliente. Nós precisávamos de uma embalagem que atendesse bem o nosso cliente, né? Os nossos churros, eles precisariam pegar os churros em casa, como eles pegam aqui também, na Praça Santa Terezinha. Então, um churro sempre quentinho, um churro que armazenasse bem esses churros, que chegasse tudo certo. E aí, nós fomos correr atrás, né? Procurar mesmo pessoas, né? Fornecedores que pudessem fornecer, arrumar isso pra gente de forma adequada. A gente não queria que os nossos clientes tivessem uma experiência negativa com a gente na entrega. E é assim, com a família sempre trabalhando unida e ouvindo as ideias de todos, que a empresa continua crescendo. Olá, empresário! Tudo bem? Eu sou a Gabriela e eu estou de volta com o Dicas de RH aqui no Programa 5 Watt. Como anda seu planejamento para este ano? Em 2022, teremos vários eventos importantes e as empresas podem e devem aproveitar. Além das tradicionais datas comemorativas, ainda teremos eleições e Copa do Mundo. Você sabia que pode reforçar seu time com a contratação de estagiários? É uma opção de custo baixo e grandes retornos para a sua empresa. Os jovens fazem parte dessa nova geração de pessoas com facilidade de adaptação às novidades e também ao mundo digital. Você pode formar sua equipe com alta adaptabilidade à cultura da sua empresa, além de trazer novas ideias. E olha só, é possível ter estagiários desde o ensino médio, passando pelo ensino técnico e superior. Outra grande vantagem é a modalidade de contratação sem vínculo empregatício, como está previsto na lei de estágio. E assim, não existem encargos trabalhistas e previdenciários. O único requisito para a contratação de estagiário é de que ele esteja regularmente matriculado e tenha 16 anos ou mais. A centralestagi.com do 5OBAT disponibiliza toda a sua estrutura para dar suporte e orientações aos estudantes, escolas e empresas, fazendo o recrutamento de candidatos e a administração de contratos. E ainda oferece treinamento online de ética e conduta, seguro de acidentes pessoais e arquivo de toda a documentação. Pense nisso e bons negócios para você! Em instantes, liquidações de janeiro, movimento, comércio e mais. Pastel de feira com caldo de cana. Saiba como surgiu a dupla mais famosa dos finais de semana. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o Repis. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado! Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela! Procure o 5Wat e se informe sobre as vantagens do Repis. A fixação de preços tem regras claras e algumas condutas são proibidas. Não é permitido utilizar um código de referência que não seja claro ou que cause dúvida. Letras de tamanhos diferentes ou com caracteres apagados, rasurados ou borrados também não podem ser usadas. Quando utilizada a inscrição a partir D em aradas ou vitrines, cada um dos produtos deve estar com seu preço identificado. Placas com letras e fundos de cores semelhantes também são proibidas, assim como oferecer descontos e não informar o valor do produto à vista. também não é permitido que os preços estejam na vertical e com mais de um valor atribuído. Preços em moedas estrangeiras, sem conversão ou somente o valor das parcelas, sem o valor total do produto, também são vetados. Fique atento! Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 30110842. Já é tradição. Janeiro é o mês oficial das liquidações. Para movimentar o comércio, lojistas apostam nos descontos, que podem chegar até 70%. A queima de estoque reúne diversos setores e tipos de produtos e permite que os lojistas abram espaços para as novas coleções, além de movimentar o comércio no primeiro mês do ano. Algumas lojas oferecem produtos com até 70% de desconto. A gente vem aí de uma fase bastante agitada, que é o mês de dezembro, é o mês do Natal, chegada ao 13º. E janeiro, grandes lojas, algumas outras também estão indo nessa direção, fazem grandes liquidações para liquidar o estoque, para poder limpar mesmo o que está ali, para poder pagar as contas e começar o ano com novas ideias, novos estoques, novos produtos. Atenção, empresário. Algumas dicas hoje com relação a dúvidas frequentes que chegam aqui no departamento jurídico. Jornada de trabalho. Se o contrato de trabalho é até 4 horas, não há necessidade de concessão de intervalo. Se o contrato de trabalho é até 6 horas, é obrigatório a concessão de um intervalo de 15 minutos. Se a jornada de trabalho é superior a 6 horas, que é a mais comum, utilizada no comércio em geral, que é de 8 horas, é obrigatória a concessão de uma até duas horas de intervalo. O que é hora extra? Essa é uma dúvida frequente. É aquela que ultrapassa a jornada contratada. O empregado que trabalha 4 horas, a quinta e a sexta serão horas extras. Do mesmo modo, aquele que trabalha até 6 horas, a sétima e a oitava são horas extras. E aquele que tem jornada de 8 horas, a nona e a décima são horas extras. A jornada semanal do empregado em jornada completa deve ser de 44 horas ou 220 mensais, que é que prevê os pisos da Convenção Coletiva de Trabalho. Música O final de semana chegou e tem um programa que muita gente gosta de fazer. Ir até o mercado municipal para comer pastel e beber caldo de cana. A famosa dupla que movimenta os empreendedores da região é uma tradição nas feiras livres, principalmente das cidades paulistanas. Música Quem resiste a um pastel frito na hora, quentinho, é uma delícia, né? Música Você sabia que o nosso tradicional pastel tem origem na Ásia? Segundo os artigos de história, ele é uma adaptação do rolinho primavera chinês e do guiúza japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, para escapar da discriminação, muitos imigrantes japoneses se fizeram passar por chineses e abriram pastelaria no estado de São Paulo. Eles criaram recheios com os ingredientes disponíveis aqui, como a carne moída, o queijo mussarela e o palmito. O pastel caiu no gosto dos paulistas e se espalhou por todas as cidades. Música Dona Kimiko Noguchi tem 82 anos. Ela é a proprietária de uma das pastelarias mais antigas de Taubaté, localizada dentro do mercado municipal da cidade há 62 anos. Essa história é de muitos anos atrás. A gente ralou pra caramba pra chegar onde a gente chegou, né? Mas, graças a Deus, foi cada vez melhor, né? Hoje, quem toma conta da pastelaria é a filha de Dona Kimiko. Selma conta que no início, seus pais começaram vendendo os pastéis numa cestinha. Olha, nessa época eu não tinha nascido ainda, né? Mas, assim, o que eles contam é que toda a família trabalhava juntos, né? Então, os meus avós, minha mãe, os meus tios, inclusive, né? Então, cada um dava sua contribuição e faziam os recheios em casa e traziam, trabalhavam de madrugada, acordavam muito cedo e traziam pra feira pra vender, né? Eles começaram vendendo na rua, né? E depois, em seguida, compraram um ponto aqui dentro do mercado. O estabelecimento se tornou uma referência. Hoje, são duas toneladas e meia de massa por mês e uma média de 600 pastéis por dia durante a semana e mais de 1.200 aos finais de semana. Os recheios também ganharam outros sabores. Sempre existiram os sabores mais clássicos, mas na medida em que as pessoas vão aprendendo e tendo contato com outras culturas e outros sabores, as demandas foram surgindo, assim, de vontade de comer, misturar alguns ingredientes, de conhecer novos sabores, né? E a gente sempre esteve atento muito aos pedidos dos clientes e assim a gente foi ampliando. Para atender toda demanda, a empresa investiu em maquinários e conta com 16 funcionários fixos e mais 5 diaristas que reforçam o time aos finais de semana. Mas e para acompanhar o pastel? Antes mesmo do salgado chegar às feiras, ele já estava lá, o caldo de cana. A bebida surgiu nos engenhos brasileiros e era oferecida pelos próprios senhores aos escravos como forma de energético. Com o tempo, a garapa também foi se popularizando e assim como os demais sucos, começou a ser comercializada nas feiras livres. Francisco vende mais de 200 litros para o final de semana. Com o tempo, o caldo de cana também recebeu novas misturas. O mais tradicional é com limão, tem abacaxi, gengibre, abacaxi, cortelã, maracujá. O casamento com o pastel surgiu naturalmente. Foi uma questão de tempo até alguém comprar a bebida e o alimento, achar a combinação saborosa e sair recomendando para as outras pessoas. Essa combinação é histórica, né? Então, as pessoas foram pedindo sim e a gente foi atendendo e hoje virou um casamento clássico e importante e as pessoas sempre fazem essa associação. Amanhã é um bom dia, né? para comer um pastel desse e beber um caldo de cana. Confesso que eu sou fã do tradicional de carne mesmo. E aí, gostou do programa de hoje? Essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com barra 5Watt. Não esquece de se inscrever lá, hein? Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê na próxima edição. Até lá, um ótimo final de semana para todos. Se cuidem! o programa 5Wat tem um oferecimento do Senac São Paulo. do Senac São Paulo. Cidade E o programa 5Wat tem um